Olá, meu nome é Shiva, eu sou estudante de nutrição do décimo período e atualmente sou integrante do projeto de extensão intitulado como Núcleo de Acompanhamento Nutricional na da UFVA IMS CAT, onde eu desenvolvo as minhas atividades no plano de trabalho voltado para a obesidade. E hoje eu vou compartilhar um pouquinho de como é feito esse atendimento, como é feito esse acompanhamento nutricional e mostrar também como a abordagem é cuidadosamente estruturada e individualizada para as reais necessidades daquele paciente, visando, claro, o bem-estar e a saúde dele. Tudo começa na primeira consulta, onde será realizada uma anamnese detalhada, que vai servir para que sejam coletadas informações relevantes para a construção do plano alimentar, dados socioeconômicos e demográficos, informações que dizem respeito sobre o hábito alimentar daquele indivíduo, preferências ou aversões alimentares. Tudo isso vai ser indispensável para a construção do plano alimentar individualizado. A partir disso também será aplicada ferramentas nutricionais essenciais, que é o recordatório alimentar de 24 horas e o questionário de frequência alimentar. Depois da realização da anamnese, também é possível realizar a avaliação antropométrica, caso o paciente se sinta confortável. Através da avaliação antropométrica serão aferidos o peso, a altura, que é possível calcular o índice de massa corporal, o IMC, que vai ser o primeiro dado que vai nos dizer como está a composição corpórea daquele indivíduo. E a partir disso serão elaboradas estratégias e estabelecidas metas e objetivos para diminuir a composição corporal daquele indivíduo, caso ela esteja muito elevada em gordura. Além das medidas de peso e altura, também é possível realizar, no momento da avaliação antropométrica, as medidas das dobras cutâneas. Onde será possível realizar, através do cálculo, como está o percentual de gordura daquele paciente, assim como o percentual de massa magra. Então, esse dado também vai ser importante para analisar o que de fato é melhor para aquele paciente naquele momento. Além da anamnese e avaliação antropométrica, também é possível realizar, nesse primeiro momento, a avaliação de exames bioquímicos, onde é possível identificar possíveis deficiências ou excessos nutricionais. Com base nas informações coletadas na primeira consulta, será elaborado o plano alimentar, que vai levar em consideração a cultura, as crenças daquele indivíduo, quais são as suas preferências alimentares, quais são as suas emoções relacionadas à alimentação. E, assim, elaborar estratégias específicas e individualizadas, principalmente levando em conta o estado nutricional daquele paciente. Então, após sete dias da primeira consulta, será entregue o plano alimentar, onde foi levado em consideração todas aquelas questões que eu mencionei anteriormente. Então, no momento da entrega do plano alimentar, serão tiradas dúvidas daquele paciente. E, também, é muito importante passar para o paciente o que foi levado em conta, o que está por trás de cada objetivo, de cada estratégia que foi colocada naquele plano alimentar, para que ele entenda e também participe do processo de mudança. É importante mencionar, também, que as nossas estratégias, elas são baseadas em evidências científicas comprovadas. Após 30 dias da entrega do plano alimentar, é feita uma nova avaliação, onde vai ser possível identificar pontos que não foram tão benéficos, assim, para colaborar com a mudança do estado nutricional daquele indivíduo. Então, essa nova avaliação, ela permite que esses pontos sejam ajustados para que beneficie o paciente. É possível, também, realizar uma nova avaliação antropométrica para se observar e se comparar se houveram mudanças positivas naquelas medidas. Então, vamos traçar novas estratégias para conseguir contribuir para a evolução daquele paciente. Durante todo o acompanhamento nutricional em que eu realizei essas consultas, construção de planos alimentares, todas as respostas, elas foram benéficas. Não no sentido apenas de mudança do estado nutricional do paciente, mas como redução do IMC, redução do percentual de gordura, mas também como melhor disposição, melhor qualidade de som, qualidade de vida, melhora também de quadro de ansiedade e depressão. Então, para concluir, o ciclo de atendimento que é feito no NAM, por ser personalizado, contínuo e também realizando abordagens que são baseadas em evidências científicas, tudo isso contribuiu para que os meus resultados fossem positivos com os meus pacientes no que diz respeito ao combate à obesidade. Agradeço a atenção de todos e reforço aqui a importância do acompanhamento nutricional para uma melhor qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos.